Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Jornada ESG na TV Ondas Play, a TV de streaming que já está em 193 países e aqui você vê o que você quer ver. Temos aqui o nosso amigo Paulo Zuzarte, que eu vou apresentá-los, é o presidente da SECA, mas antes disso, queria fazer algumas chamadas, alguns avisos. Primeiro, agradecer pela audiência de vocês, isso tem gerado uma... todos muito felizes aqui no estúdio, o nosso produtor, o Contrarega, todo o pessoal de operações, a diretoria também, o Cilevo da companhia, a TV Ondas Play, então em nome de todos eles, muito obrigado pela audiência de vocês. Continuem nos assistindo. Tem aqui em cima o QR Code do meu LinkedIn, então fiquem à vontade para clicar, curtir, reclamar também pode, não tem problema nenhum. E logo aqui abaixo o WhatsApp do programa, para que você possa participar hoje com um tema sensacional sobre licenciamento ambiental. Então, se você quiser, grava o seu vídeo, deitado, de até 15 segundos com a tua pergunta, o teu comentário, dependendo do tempo que nós estivermos aqui, a gente vai selecionar alguns, vai colocar, você pode ser um dos agraciados ou agraciadas, né, sorteados aí para fazer a sua pergunta. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos falar de licenciamento ambiental, um tema que deixa algumas pessoas um tanto quanto nervosas por reclamar de prazos, tempo, exigências que às vezes extrapolam, às vezes nem tanto, outras vezes são tecnicamente mais do que necessárias. Temos de tudo um pouco. E, principalmente, como que fica o licenciamento ambiental dentro da questão da agenda, né, dos protocolos ESG. Lembrando, ESG não é compliance, ESG não é atendimento à legislação, ESG não é sustentabilidade. ESG é, pura e simplesmente, a avaliação de risco do negócio. Pode ser usada de outras formas? Sim, mas a criação dela é voltada para exatamente isso. Dito isso, vamos, então, antes de começar o licenciamento ambiental, um tema importante que eu preciso alinhar com vocês aqui é sobre materialidade. Quando a gente fala que algo é material ao projeto, tem um risco material do projeto, é um risco que efetivamente gera consequências para o negócio. Então, esse risco é classificado como material, vai fazer parte de uma matriz de materialidade e ela vai ser elencada, dentre outros riscos, daqueles que são materiais ao negócio, aqueles que se aplicam ao negócio. E eles vão ter prioridade nas tratativas. E aí, uma das grandes perguntas é, como fica o licenciamento ambiental que possui condicionantes de licença? Se o estudo não requerer, por exemplo, determinada atividade, não requerer licenças com um processo de licenciamento complexo, como um EIA, por exemplo, um estudo de impacto ambiental, algo mais simples, se a empresa atende pura e simplesmente os condicionantes de licença, que são mandatórios, mais, sabidamente, ficam abaixo ou ela poderia fazer a mais e o ESG ficaria acima desse processo, haveria um gap. Mas não é obrigatório. A questão é, como fica nesse processo? Como o órgão ambiental se posiciona nisso? Outra questão que nós vamos abordar aqui é a questão do mercado de carbono. Será que a empresa pode utilizar a bolsa que acabou de abrir agora em São Paulo a B4? Para abater dela dentro das condicionantes de licença? Talvez sim, talvez não. Vamos discutir os prós e os contos. Enfim, o programa hoje vai dentro do E, do ESG. E para isso, a gente trouxe aqui o Paulo Zuzarte. Muito obrigado, Paulo, por ser devido. Presidente da SECA, que é a Secretaria do Estado de Controle Ambiental. Paulo é engenheiro sanitarista da Fiocruz, advogado, mestre em políticas públicas pela Universidade Rural. Já tem um tempo, milita nessa área, trabalha. Milita fica feio, fica parecendo radical. Mas, enfim, o Paulo trabalha nessa área já há muito tempo. Nós nos conhecemos desde 2008. Muito, muito. Só assim que eu tenho um pecado. Pelo amor de Deus, me chama de Paulo, não me chama de PH. PH, então tá bom. Pega, fico pega. Sempre fui pegar. Tá, ok, pega. E a gente se conheceu trabalhando na EBX, no corporativo, na área de sustentabilidade. E foi uma amizade profícua, bem fundada. Estamos aí até hoje. Deixa para lá quantos anos foram, não vamos fazer a conta. Mas vamos lá, Paulo. A questão é, como fica essa materialidade, esses riscos do negócio, considerando as questões do licenciamento especificamente? Claro. Boa noite a todos, aqueles que nos ouvem. Obrigado, Carlos, pelo convite. Uma boa noite a você também. Boa noite, equipe do estúdio. Bom, o licenciamento ambiental, ele é uma parte importante da gestão de qualquer negócio. Sem o qual você não pode funcionar. Aliás, toda atividade que tem um potencial poluidor, ela necessita de um licenciamento ambiental. Ou seja, quase todas. Se não todas. Então, esse licenciamento ambiental, só para dividir, ele pode ser a nível estadual, municipal e federal. Vou me ater ao nível estadual. Porque o licenciamento, em 2011, ele tem um regramento, que foi dado pela Lei 140, que é uma regulamentação do artigo 23 e 24 da Constituição Federal. Porque antes, a Conama 237, ela atribuía o licenciamento ambiental aos entes. Mas ficava sempre uma dúvida. Ele existia sempre algum questionamento. Se era competência municipal, se era competência estadual, se era competência federal. A Lei 140, ela diz que o município, ele começa a tratar o ente municipal como o ente mais importante. Então, ela divide as atividades de competência. Isso eu vou te enxergar na tua resposta, tá? As competências que são federais, são mais amplas. São, por exemplo, uma usina atômica, a Angra 3, vai ser licenciada pela que é o federal. Ou aquelas atividades desenvolvidas no mar continental? Federal. E, por um outro lado, diz que a atividade que tem impacto local seria licenciado pelo município. E o Estado? O Estado é o que fica entre um outro. É o que sobrou. Pois bem. Então, o licenciamento ambiental que ocorre no Estado, você teve algumas leis que vieram para regrar isso, acertar. Por exemplo, a Conema, que é a Conema do Estado, 92 e 95, ela estabelece, ela dita o que é competência local, o que é impacto local, o que é o impacto local, é o ente que mais importa, o impacto local. Então, vai dizer o que é impacto local e, dito isso, o licenciamento, que é a competência do Estado, ele vai estabelecer algumas condicionantes. Ele vai ter o analista, que ele vai ao local, vai fazer a vistoria dele, dependendo de licença. Tem licença que não precisa fazer a vistoria, tipo a licença ambiental comunicada, transporte, não precisa fazer a vistoria. Então, atribui responsabilidade ao técnico, atribui responsabilidade ao empreendedor. Ele também tem a responsabilidade dele. Então, elenca, ele tem uma lista de documentações que ele tem que apresentar, ele segue aquele checklist, ele recebe a licença dele, tem toda a responsabilidade. Então, como é que o Estado vai acompanhar aquilo? Vai acompanhar, que é dentro da tua pergunta, ele acompanha isso por amostragem. Ah, esse aqui, vou fazer uma amostragem. O que é? Você direciona. Você direciona esforço. E a licença ambiental do Estado, ela tem uma série de condicionantes. Condicionantes e restrições. Foi até a tua introdução. Essas condicionantes e restrições é uma lista exemplificativa do que o empresário, do que o empreendimento deve seguir. Ela não é taxativa. Aquilo ali foi uma forma que o órgão ambiental no passado obteve de direcionar, auxiliar o empreendedor, falar assim, olha só, você tem várias coisas necessárias. Ela também não é limítrofe. Não, 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 ela não é taxativa. Ela é exemplificativa. Ela não diz que, olha, só segue isso aqui. É importante essa diferença. Você vai seguir. Em condicionantes de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, cinquenta, ou quantos forem, você segue aquilo. Aquilo ali é o mínimo que você deve seguir. Isso ali te exclui de atender uma legislação estadual. Estou falando de uma atividade que foi licenciada pelo Estado. Isso ali te exime de atender uma legislação estadual? Não. Isso ali lhe exime de atender um requisito de um ente interveniente tipo bombeiro? Não. Então, aquilo ali apenas te direciona o que você deve fazer. Complementando a pergunta, a resposta, desculpa, existe determinada atividade que você deve fazer uma auditoria ambiental. Isso também é previsto. Essa auditoria, ela também é prevista na própria condicionante. Atender a DZ 056, que é uma diretriz que fala sobre a auditoria. Nessa auditoria, o auditor, ele vai observar, vai ver os pontos de melhoria, com a auditoria comum, vai montar uma matriz, apresenta essa matriz com oportunidade de melhoria e atendimento condicionante ou não conformidade. Ele também pode verificar não conformidade. E dentro dessa auditoria, ele pode propor, olha, nós encontramos uma não conformidade na nossa estação de tratamento, mas aqui nós temos um cronograma físico executivo para atendê-la em tantos meses. Vai ser submetido ao argumental e o argumental pode ou não concordar. E concordando, aquele documento que é assinado pelo auditor e também pelo gestor da empresa encaminhado ao órgão, aí existem oportunidades de melhoria que você propôs, a empresa aceitou e você comunicou ao órgão ambiental, mas essas oportunidades de melhoria não estavam na licença. Contudo, a partir do momento que você entrega isso para o órgão ambiental, passa a ter validade. É a pactação servanta, o contrato faz lei e o transporte. Então, o argumental vai falar, ah, você está se propondo, você me deu um documento se propondo a cumprir algo que não era exigível, um plus, algo que não estava elencado nas minhas condicionantes, você se comprometeu a fazer isso. A partir do momento que você se comprometeu, você vai ter que cumprir que ela passa a ter um caráter de exigência. Então, aí você começa a fazer uma composição. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, está perfeito. Porque o grande dilema nessa discussão toda é que licenciamento é mandatório, é legal, é requisito legal. E o ESG é demandado pelos órgãos de entidades financeiras, bancos e outros, quais sejam. A própria sociedade também pede. É um mandatório, é um desejável, digamos assim. Se ele não tiver, dependendo da característica dele, ele não tem tanto problema. Normalmente as grandes companhias, não tendo, começa a se complicar com o banco, com o investidor e com outros a mais. Mas não gera uma multa para ele, as perdas são outras, né? É. Mas enfim, a questão é, essa tratativa, o que eu estava falando era o seguinte, um é obrigatório e o outro é desejável. A minha pergunta é, e nesse limite aqui, como fica? Se sobrepõe ou cria um gap? Nenhuma coisa nenhuma. Porque novas tecnologias estão vindo a todo momento. Então eu posso ter hoje um navio ou uma produção mais limpa de uma planta de gás. Hoje eu tenho um lavador de gases mais eficaz. Ele custa 3 milhões. Posso comprar? Posso. Mas não está no meu budget desse ano. Mas na licença, está lá dizendo que a tecnologia lá, quando a licença foi dada, 3 anos atrás, ele lavava e despejava X na atmosfera. Esse consegue X menos 30%. Mas a licença não demanda esse, demanda esse aqui, é menor. Como fica a empresa para fazer esse investimento? Ela espera ser demandada pelo Estado, numa atualização ou numa auditoria, ou num acidente, no pior dos casos, ou ela parte à frente e coloca isso como uma boa prática. Vai ter um custo. Como que o Estado vê esse processo e o que o Estado pode fazer para quase que compensá-lo, para que haja uma troca. E veja, o que eu estou falando dessa troca é porque o Estado é o ente responsável que nós, sociedade, vivamos num ambiente despoluído. Então, ele tem a minha outorga, vamos dizer assim, e meu nome para trabalhar. Então, uma vez que a empresa investe, ele pode ter uma contrapartida para facilitar esse investimento dela. Não sei. Essa é a pergunta. Tem, essa pergunta, vou dividir essa pergunta, essa resposta em dois caminhos. Primeiro, tecnologias. Nas tecnologias, nós agora no Estado, há algum tempo para cá, nós temos o Estado, tá? Nós temos um setor, uma diretoria de pós-licenciamento. Então, o que seria essa diretoria de pós-licenciamento? Foi uma tentativa, uma tentativa, não, uma prática que o Estado entendeu para deixar o órgão ambiental deixar de ser cartorial para ser gestor. Então, você dá uma licenção mental. É uma mudança de mindset muito grande. Total. Você dá licença, você é um grupo, e a equipe que dá licença não é a mesma equipe que acompanha, para ter isenção, inclusive. São até diretorias distintas. Então, o analista, que o analista principal, aquele analista principal não, mas o analista que faz o parecer técnico, o parecerista, com a qual se diz outra licença, ele faz o parecer, ele olha, entende e encaminha esse parecer. Esse parecer vai, sai a licença e passa por uma outra área. Essa outra área, assim, ele não vai, o parecer hoje vai fazer a história amanhã. Então, tem mais ou menos um gap rápido, que antes de dar licença, o cara fez, o analista fez a vistoria. Então, a empresa está mais ou menos redonda. Então, não necessita de ir imediatamente. Então, ele vai ter um, de acordo com a demanda, ele vai botar numa lista, vai lá e vai fazer a vistoria. Na vistoria, a equipe de vistoria vai verificar, além do que está acontecendo, os itens elencados na condicionante. É aí que é a sintonia fina. Porque vão ter condicionantes, que podem ser que elas estejam acima, pedindo mais do que necessário, e vão ter condicionantes que vão ter abaixo. Então, ele vai fazer essa sintonia fina. Então, segundo, são as, os lançamentos, as emissões. Essas emissões, normalmente, tem padrão, que são reglamentadas em outras leis, outras normas operacionais. Então, essas normas operacionais também são dinâmicas. Então, você tem que atender a norma operacional. Ocorre que também, estou estudando só o estado. O empresário tem que ter segurança jurídica. Eu não posso chegar de um dia para o outro e falar assim, olha só, mudou o padrão, muda a tecnologia. Vai ter que ter um tempo para se adaptar. Então, existe esse tempo, sim, porque nós, a qualquer tempo, nós podemos mudar, mas existe também o bom senso. Você me fez a segunda parte da sua pergunta, é, ah, mas aquele empresário que quis ter uma norma, uma ISO 14000, que ele botou, ele pegou, está aproveitando toda a água de chuva, ele botou painel solar, ele não vai ter um tratamento diferenciado? Sim, é previsto no céu com tratamento diferenciado. E onde está esse tratamento diferenciado? Agora, nossa licença de operação, por exemplo, ela tem até 12 anos de validade. tudo é mais de 5 anos. Então, 6 anos é o mínimo, mais ou menos, é o mais razoável, 5, 6 anos, é o normal. Mas eu só, olha só, além disso, eu tenho uma placa solar, então eu não vou te dar 6, eu vou te dar 7. Ah, eu fiz um, estou fazendo, parei de lancer, troquei matéria-prima, opa, estou negociando crédito de carbono, ah, mas isso não é mandatório, não é mandatório, mas eu estou mostrando para o Estado e para a sociedade que eu me preocupo. Então, eu tenho que arranjar, e aí foi muito bem, muito bem observado na hora de montar o novo sistema de licenciamento ambiental, que é o CELCA, essa possibilidade. Então, o analista, o analista vai propor, não é só, no parecer dele, porque o parecer, o parecedor, como é que funciona? O analista faz o parecer, encaminha para o chefe, que analisa, afia o filtro, o chefe para o gerente, o gerente submete ao conselho diretor. Nesse conselho diretor, tem vários membros no conselho diretor, e aí ele vai falar, vai apresentar o conselho diretor, a licença número tal, a licença tal, o empreendimento tal, e vai fazer a apresentação. Apresenta para todos os conselheiros aí, nessa apresentação. Como se fosse uma defesa de tese, uma banca. Mas é uma banca. É uma banca. É uma banca. O cara está lhe apresentando e os outros vão imputar perguntas, e vão me perguntar, tá, nós concordamos. Aí a pessoa que está apresentando vai fazer a defesa. Os outros também podem fazer perguntas, olha só, mas nesse caso, não acho que é tão válido. E aí fica o característico multidisciplinário da análise. Totalmente. Totalmente. A licença, ela deixa de ser pessoal, personalíssima, né? Não é, Edu? Não é o que eu achei. Tem, não é, tem o CPF, claro, tem o conselho que você assina. Mas ali eu estou dirigindo com todo mundo. Exatamente. É mais democrático. Perfeito. Entendeu? É mais democrático. Perfeito. Não, não, está perfeito, está entendido. A gente estava conversando antes, só para que vocês tenham uma ideia, essas perguntas que eu estou trazendo aqui foram, muitas delas elaboradas pelo que a gente recebeu e depois conversando também com o Paulo. Bom, eu trabalhei no IPAMA como consultor em 2002, então antes de ir para a IBX, no Histórico do Censamento de Petróleo Nuclear, que ficava ali na Praça Quinas, que não fica até hoje. E eu era do corpo técnico de análise de risco e plano de emergência. Então, o que fazia? Era o parecerista, né? Desse processo. E eu lembro que na época, uma das grandes reclamações que o empresariado tinha pela demora na tratativa do exame. Então, como era na época que eu trabalhava, eu recebi um calhamaço de estudos, estudos complexos, né? O licenciamento federal de plataforma, offshore, tanto offshore quanto offshore, 90% deles offshore, tomava muito tempo. E a reclamação era exatamente essa, o tempo longo, pareceres muito longos, e uma discussão que realmente levava muito tempo, pela complexidade que era. E aí, vendo aqui os dados de performance hoje, só para vocês terem uma ideia, até junho, nós temos 108. Mas isso é um corte que... Sim, só um corte que a gente... É uma gerência. Sim, sim. Então, nós temos nem dinheiro. Só um corte que a gente fez aqui de dados que a gente sentado, o Paulo nos trouxe, mostra uma evolução, uma crescente. Dá para perceber uma razão de crescimento, como se fosse um gráfico da Bolsa, em que você tem um viés de alta. Então, a quantidade de estudos entregues numa determinada diretoria, ela vem crescendo sistematicamente. Muito por conta, o Paulo estava me contando, eu queria até que você colocasse para o nosso telespectadores, o trabalho que foi feito previamente da consultoria, justamente para identificar gaps de processos. Por exemplo, às vezes o consultor se pega naquele estudo, senta e aquilo demora, né? Então, hoje existe um acompanhamento de produção, como existe em qualquer empresa. Você tem metas a cumprir, você tem etapas a serem cumpridas com quantitativo. A caixa do supermercado tem, o analista ambiental também tem, todos que trabalham em empresas têm, a gente sabe disso, as metas corporativas. E no órgão ambiental também não é diferente disso. Então, eu acho que isso é muito interessante para você que está nos ouvindo. Talvez muitos não saibam disso. A gente tem a ideia, muitas das vezes, antiga, de achar que o funcionário público, aquele cara que fica sentado, não faz nada, não evolui, não estuda. Cara, o momento hoje é completamente diferente do que era. Eu não estou dizendo que existia, eu não estou dizendo que não existia, eu estou dizendo que tem. Estou dizendo que o momento, aquilo que eu ouvia quando eu era mais novo, hoje eu estou vendo que, com fatos e dados, Paulo vai aqui confirmar o que eu estou falando, isso vem evoluindo muito. Então, o órgão ambiental passa a ser efetivamente um representante da sociedade, considerando a tecnologia, a captação de empregos, que isso gera economia como um todo, e ele é o fiel depositário, vamos dizer assim, que tudo isso aconteça dentro de uma norma ambiental menos impactante possível. É isso? É mais ou menos isso. Então, vamos lá. Primeiro, a visão do governo do Estado, a visão do meu secretário, Thiago Morpola, a visão do Leonardo Daimon, é de dinamizar o licenciamento ambiental. Porque se você não dinamiza o licenciamento ambiental, você acaba afastando empresas. Afastando empresas, você diminui o crescimento, você diminui os serviços que você entrega à sociedade, você tira o emprego da população. Então, nós temos apresentado um plano de aceleração do licenciamento ambiental. Dentro desse plano, se estudou e está surtindo efeito, você contratou-se uma empresa para observar os gaps, onde é, quais são os gargalos, verificar os procedimentos, refazer procedimentos, atribuir as responsabilidades, deslocar funcionários de um lugar para o outro, verificar onde tem menos, onde tem mais. Aqui tem um gargalo, tem um pouco funcionário, lá está um pouco mais folgado. E são áreas que se comunicam, transferem um funcionário de um lado para o outro. Isso sem mandar embora e sem contratar. Tem que ter uma contratação de uma equipe que manteve mais ou menos o mesmo quadro. E, com isso, conseguiu-se eliminar passivo. Somado a esse fato, o decreto 4.890, de 2019, que instituiu o sistema de licenciamento ambiental, ele cria algumas possibilidades, como eu acabei de falar, licença ambiental comunicada. Então, ao invés de ter um analista responsável por verificar, contar a placa de caminhão, não tem mais. Então, você bota isso para o empresário apresentar, ele apresenta, ele segue aquele checklist, ele se responsabiliza. Você tem o gestor, por parte da empresa, que é o responsável técnico, ele tem um órgão de classe a qual ele também vai responder. Tem que lembrar que, se ele mente para o órgão ambiental, ele está cometendo infração administrativa, penal, cível. Então, ele vai responder na medida da sua ilicitude por aquilo. Então, ele tem a responsabilidade. Com isso, faz o quê? Aquele analista que ficava debruçado contando placa, ele pode fazer outra coisa. E o INEI, ele promoveu um negócio chamado, uma área chamada Universidade do Ambiente. Então, nós sempre estamos em capacitação contínua. Pô, que bacana, cara. Então, é sempre com capacitação contínua. A quantidade de mestres, doutores que tem na instituição é enorme. Outra coisa. Faz um... Mais um... Mostrando mais um produto. Como o órgão ambiental municipal também, ele acaba abarcando boa parte das atividades, que são de impacto local, ele também tem treinamento. Então, se o órgão ambiental do estado do município fala assim, olha só, nós estamos precisando de uma capacitação para análise de postos de combustível, de postos de abastecimento, o que é que se faz? Ele recorre até o INEI, na Superintendência Geral, a Superintendência Geral, que é responsável por esse contato com os municípios, vai levar essa demanda à Universidade do Ambiente. A Universidade do Ambiente vai criar um curso, uma capacitação... Específica para aquela demanda. Ou, por exemplo, eu tenho... Pode fazer uma parceria com a Universidade, talvez. Sim. Quando nós temos uma parceria com a Universidade, mas, às vezes, não precisa ser tão burocrático. Eu posso ir direto na gerência. Olha só, tem uma equipe aqui que faz uma reunião. Não é um treinamento, é uma reunião para tirar algumas dúvidas. Dividir até a experiência, né? Exatamente. Por exemplo, tinha uma atividade que era terraplenagem, que é uma atividade meio, não é uma atividade fina, eu vou entrar nesse método. Então, que a prefeitura fazia de um jeito e o Estado fazia do outro. Então, algumas prefeituras ficavam tontas. Vamos alinhar aqui, como é que vai ser feito? Olha só, nós temos que juntar todo mundo. Isso aí. E as prefeituras. Isso aí, estou falando quando... Todos ganham. Quando eu era o gerente, mas continua acontecendo da mesma forma. Então, prefeitura, o secretário vem aqui, traz sua equipe, vamos treinar. O que você está achando? Por que isso? Porque nessa troca, todos ganham. Ganha a sociedade, que é o nosso cliente. Eu tenho que defender a sociedade. Exatamente. Ganha o empresário, porque vai ter um dinamismo no seu licenciamento e uma uniformização nos procedimentos. Ganha o analista da prefeitura, que absorve um pouco mais de conhecimento. Ganha o analista do Estado, que também absorve conhecimento. Porque na hora que você passa alguma coisa, não tem como você não receber em troca. Essa é a principal função. Que bacana. Então, é muito interessante a entrevista aqui com o Paulo, porque desmistifica muitos equívocos de pensamento. A gente vê hoje com a tecnologia, com a evolução do século XXI, que a gente está efetivamente, o Estado como um todo, como um ente, se movendo em prol da sociedade, com qualificação e com qualidade. Então, a gente fica muito contente quanto a isso. Eu vou chamar um comercial agora. Dois minutinhos. Presta atenção no comercial. É o Maricá Business 3. Vem aí, Maricá Business 3. Voltando aqui do break. Só um parêntese, né? Maricá Business 3. Não deixe de comparecer. Dia 22 agora. Sensacional. Rodada de negócio. Ambiente de networking puro. Pessoas de alto gabarito. Empresários. Vão ter muitos técnicos. O tratamento é extremamente profissional. Então, você aqui, você de Maricá, você do Estado do Rio de Janeiro, fora dele também, vale a pena você... Pega o carro, vende avião, ou pega... Maricá tem aeroporto. Você pode pousar aqui. Vem para cá. Vale a pena. Um momento de negócios. tenho certeza que vai ser um sucesso, como já foram as outras duas. Isso patrocinado pelo nosso amigo Leonardo Rebula no Ciri Empresário toda segunda-feira às 11 da manhã. Beleza? Então, está anotado aí o recado. Volto aqui agora para o PH na metade final do nosso... Do nosso... Passa rápido. Passa rápido. A produção está sinalizando ali. Temos algum... Temos alguns comentários aqui. Muitos dizendo boa noite aqui. Mas tem um que me chamou a atenção. Que é uma pergunta muito interessante, inclusive. Que é do Roberto Silva. Ele é do Campo de Oitacazes do Rio de Janeiro. E está perguntando o seguinte. Eu posso solicitar... Como eu posso solicitar para obter licenciamento ambiental? E com quais órgãos eu posso receber esse licenciamento ambiental? Olha aí. Vai depender de que atividade você está falando. Mas, enfim. Vou passar aqui para o nosso amigo pegar... Como é o nome dele? Roberto Silva. Roberto Silva. Resposta aí do nosso PH. Mandando um abraço aí para o pessoal de Oitacazes. Terra do Chuvisco. Não é? Isso aí. É um triplo abraço paternal a todos. A gente já tinha começado sobre isso. Já tínhamos falado do Chuvisco anteriormente. Exatamente. Como é o nome do rapaz? É? Roberto Silva. E se não me engano foi o Roberto Silva também que comentou Eu acho que foi também. Boa noite, Roberto. É como o Carlos acabou de falar. Vai depender da atividade. Mas, se você tem dúvida você pode pegar a... Aqui. Eu nunca sei. Está bom aqui. Se você tem dúvida você pode pegar a... Decreto 140 primeiro. Decreto 140. Vai pegar Conema Conema 92 e Conema 95 e o CELCA. Com esses três com esses três documentos o CELCA é o decreto 46.890 de 2019. Com esses três instrumentos você com certeza vai achar se o que você quer licenciar é federal é estadual ou municipal. Então depende da atividade se for uma atividade as atividades de impacto local você vê pela Conema 92 e 95 lá está elencada a lista de atividades que o município pode licenciar o portal do licenciamento do INEA também você pode entrar lá e fazer uma simulação você faz uma simulação e você vai respondendo aos quesitos e aí vai te jogar para o município ou para o estado não sei se respondi eu te dei o geral para você brincar e pesquisar mas se você não quiser quiser direto no portal do licenciamento vai no portal do INEA que faz a sua matriz lá e vai respondendo bacana como diz o Faustão aqui a gente faz na hora quem sabe faz na hora não tem enrolação e aí pegando uma carona na pergunta do nosso amigo chegamos à pergunta do milhão para você que está nos acompanhando o EIA o EIA estudo de impacto ambiental é um dos estudos mais completos mais profundos e mais complexos que tem no licenciamento como um todo digamos assim seria o tiro de canhão para aquelas atividades realmente complexas com alto impacto complexidade com tecnologia áreas sensíveis enfim normalmente tem esse ingrediente todo um pouco de cada às vezes tudo junto como é o caso de uma hidrelétrica por exemplo ou a usina nuclear e aí o que acontece tem certas atividades que podem ficar excluídas disso como é o caso da mineração nos minerais classitores saibro e brito saibro, brito e areia aí a minha pergunta é vamos lá a empresa tudo hipotética por favor a empresa faz parte de um de um conglomerado japonês ou asiático que seja só contextualizando tem investimentos de fora e no processo de licenciamento de brita por exemplo ele ficou isento de um estudo mais complexo seja de despejo de resíduos seja por questões de ruídos seja por questões de particulados no ar o que quer que seja não importa mas essa empresa atende os protocolos ESG no licenciamento as condicionantes de licença ficaram restritas a um determinado valor ele por ter as práticas ESG em voga por questões dos investimentos o que era sei lá X ele trabalha com X menos 10% ele faz isso por uma demanda de investidores teoricamente não mandatório da consideração administrativa sobre pena de multa embarga ou interdição mas ele tem um investidor como é que fica o órgão nesse momento quando você observa casos como esse muito bom deixa eu voltar um pouco nas minerais de classe 2 senão o pessoal fala tem que ter não tem que ter a rima olha só toda atividade de extração mineral não diz que não tem tem mas pode deixa eu explicar toda atividade de extração mineral ela por natureza é obrigada a ter a rima ela pode ser dispensada de a rima desde que atendidos os critérios da 6373 que aí você olha um parecerista vai submeter esse parecer ao Conselho Estadual de Controle Ambiental fala só essa atividade que ó ao nosso ver ao ver da equipe técnica não precisa de a rima vocês concordam? havendo uma votação que são 15 15 conselheiros maioria absoluta você é mais ou menos simples você dispensa de a rima dispensar de a rima não agora a segunda parte dispensar de a rima não significa que o trabalho vai ser mais complexo ou menos complexo é o a rima ele tem uma natureza ele é maior parece maior mas de acordo com os critérios técnicos adotados pelo analista ele pode pedir estudos complementares porque não faz vezes não faz sentido você pedir um estudo tão amplo para uma atividade que aquele impacto não faz sentido então está de lado agora o fundamento da sua pergunta você tem dois blocos de atendimento se você esse atendimento que está no condicionante esquece esse é obrigatório aqueles atendimentos que são as necessidades por lei independente de estar embutida na nossa licença ambiental ela também é obrigatória é lei e esse é mais essa coisa que nos dá mais para atender ao meu mercado para atender o meu acionista como é que fica isso? como é que o argumental vê isso? depende como eu falei se você botou isso se você contratou uma empresa de auditoria e essa empresa de auditoria identificou esse é mais e botou no relatório dele dizendo que você vai atender a partir desse momento isso que é mais fica incorporado a necessidade de análise do órgão ambiental enquanto você não comunicar o órgão porque eu só eu posso fazer o órgão você pode manter a boa prática sem reportar um dia que o cara foi lá medir vai ver que tem menos a partir do momento que você quer declarar eu preciso fazer um tratamento de nível desse área eu estou fazendo um tratamento que é um polimento estou lançando meu influente que era para lançar dentro dos padrões X estou lançando um padrão de potabilidade vão pra caramba ser obrigado não, ser obrigado é lançar dentro dos padrões estabelecidos mas eu estou lançando um A e estou dizendo o seguinte estou lançando e vou lançar sempre a partir do momento que você no teu relatório de auditoria você se comprometeu a você se comprometeu a desde que você pode ir lá atrás você vai ter uma assinatura do teu do 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 representante da empresa do representante legal vai ter assinatura do do dos auditores parece ser os auditores e vai protocolar isso no argumental a partir desse momento esse documento passa a ser um documento válido porque eu não estou te brigando você que você que aí puxa uma outra pergunta já pra agora com a pergunta realmente do milhão não é essa mas a próxima essa já é outra eu lembro que na época eu trabalhava na Ipano a gente tinha nós analistas quando eu via um estudo com um determinado nome da empresa eu já imaginava o que eu iria encontrar ali dentro no seguinte aspecto eu abri a empresa A já sei que essa empresa com os padrões do cara é esse esse usa padrão internacional eu sei que o cara faz assim ele pega o que ele faz na Noruega ele traz pra cá dentro das devidas proporções eu já sei como ele trabalha vou estranhar muito se ele não seguir aquele padrão e tem o outro lado da moeda que é aquele cara que você bate o olho que é o B que você fala assim puxa aqui é aquele corte e cola que o cara vai dizer que tem pinguim aqui na Baía de Guanabara que foi de um estudo que cortou e colou do outro e tal ainda acontece esse tipo de coisa ou isso já diminuiu? isso já diminuiu acontece? acontece mas já diminuiu por quê? não é por parte eu não posso eu mesmo sabendo nós somos seres humanos nós já desenvolvemos um preconceito sim, sim, sim verdade mas temos que ser exemplos desse problema porque às vezes cada pessoa faz bocaria e repetindo e fez um mito dessa vez então e vice-versa vice-versa exatamente vice-versa então mas logicamente você é preconceituoso se você olhar com um olhar mais crítico para um do que para o outro é tirando o erro que também é humano nessa falha humana se for algo detectado como mau-caratismo vai responder penal administrativo e no órgão de classe nós normalmente normalmente não levamos a cabo mas autuamos pela 3467 prestar informações falsas ao órgão ambiental até para que o analista possa se resguardar de qualquer outro problema que tenha só lembrando a você que nos está vendo os estudos em que os analistas o que eu fiz por exemplo o Ibama em 2006 nós estamos em 2023 são 14 e 17 anos eu ainda respondo por isso até hoje teoricamente respondo por isso até hoje então o analista precisa ter muito cuidado e muito critério técnico para poder avaliar exatamente o que o PH está falando esse critério técnico não pode traduzir-se em prazos longuíssimos escorado porque é muito complexo e também não pode ser célebre demais porque você vai passar alguns preceitos de análise muitas vezes eu tinha que levantar e conversar com outro colega pra buscar referência em outra parte do estudo de morfologia de controle ambiental ou de do que quer que fosse pra embasar até mesmo o que eu estava fazendo isso é normal de acontecer então eu quero colocar isso a pergunta foi intencional pra mostrar a vocês que do outro lado também tem um ser humano que pode errar também porque esse ser humano também acorda triste chateado porque o time perdeu ou feliz porque o time ganhou enfim igual você então a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais humano do outro lado e tirar essa pecha desse ranço de antigamente hoje o órgão ambiental é praticamente ele é gerido perdão ele é gerido como se fosse uma empresa ele tem metas tem objetivo tem missão tem valores tem perseguição a excelência igual tudo em qualquer empresa e merece todo o nosso respeito toda a nossa admiração por isso pelo órgão que sempre tem só pra te fechar cumprimentar mais do que a licença ambiental é a licença social ah sim acho que no Canadá isso já é tido como prática aqui também não dessa forma a licença social que o PH está falando é a própria sociedade dizer o seguinte igual como era na época do Coliseu é assim ou assim aquela empresa pode vir ou não pode vir daqui a sociedade como um todo acho que a gente vai chegar num momento desse eu vejo o ESG como uma grande mola mestra nisso é a frase que eu sempre digo o ESG é o modus operandi do século XXI pai do ESG é o bolso o mercado financeiro isso eu não duvido que a gente chegue lá agora rapidinho que a gente está em cima da pinta dois minutos literalmente dois minutos de relógio bolsa de carbono na semana passada foi inaugurada em São Paulo a P4 a primeira bolsa de carbono do mundo a estimativa é que ela recae de 12 bilhões de movimentação de caixa já tem conglomerados industriais empresas americanas japonesas alemães interessadas nesse processo como é que funciona hoje rapidamente você imagina você no seu carro quando você liga o carro sai aquela descarga sai aquela quantidade de fumaça essa fumaça ela é mensurada é o que se chama de tonelada de carbono equivalente pega seis outros gases não me lembro agora só o Floreto e outros mais são transformadas tem uma métrica de transformação que é para o carbono que é o chamado carbono equivalente e a partir dali você tem um peso de uma tonelada vale x então isso está medido no seu carro ao final do ano seu carro produziu 10 toneladas de carbono equivalente mas a técnica que você tem de filtragem de não deixar que isso vá para o ambiente você só consegue eficiência de 20% então 8 toneladas vão para a atmosfera o que você faz você compra créditos de carbono de um vizinho uma empresa que produziu e tem a mais e coloca ali e você paga esses 8 e o que se comenta hoje eu falei opa beleza se eu tenho problema no meu licenciamento com a descarga para a atmosfera vou no crédito de carbono compro e abato particularmente eu acho que não funcionaria hoje por uma falta de regulamentação isso não está previsto pelo menos todas as licenças que eu vi até hoje não está em condicionamento isso não está em lugar nenhum mas vamos perguntar aqui para ele o que o Paulo acha dessa história essa é a pergunta de um milhão eu tenho uma resposta para o leitor vamos lá primeiro é o princípio do leitor pagador ainda não está regulamentado a tendência é essa algum tempo atrás dois mil e pouco eu já não lembro mais se é uma parte da história tinha um licenciamento de uma empresa grande não vou ficar falando o nome dela não precisa e ela não ia conseguir atingir o o índice de emissões de uma marca o que ela se propôs ela se propôs naquele município tinha muitas caldeiras a óleo BPF o que ela falou eu banco a mudança de tecnologia estimou a quantidade de empresas aquela bacia e foi isso que ela fez então não é não é a bolsa de carbono como você está falando aqui agora mas foi uma alternativa à época para que a empresa conseguisse instalar naquele município isso ainda era feio perfeito bacana então há esperança no final do túnel talvez não da forma que a gente pensa licenciamento pelo amor de Deus sou favorável da bolsa pelo amor de Deus é só porque isso não é previsto não é regulamentado vamos a nossas vagas aqui SG e a gente já volta aqui com o final do nosso programa produção vamos lá analista de responsabilidade social júnior mineração morro do IP Belo Horizonte Minas Gerais híbrido olha aí gerir a matriz stakeholders plano de engajamento elaborar relatório de desempenho ser o ponto focal da matriz de impacto treinar e conscientizar realizar atendimento à comunidade tá aí o QR Code bote a sua câmera do celular automaticamente o que aparecer aí vai jogar você diretamente para o site onde você vai poder fazer a aplicação do seu currículo região de Serra Azul e Minas Gerais era onde era a mina da MMX não era? é isso aí Serra Azul eu lembro disso provavelmente a gente já teve lá exatamente próximo analista de relações governamentais PepsiCo São Paulo presencial esse bacharel equivalente ciência política administração pública habilidade de comunicação escrita em inglês analisar informações complexas bacana a frase aqui no final na PepsiCo reconhecemos que apoiar a diversidade e o engajamento não é apenas coisa certa a fazer é a coisa certa a fazer para o nosso negócio só um detalhe gente a gente não recebe nada por essas vagas se a Pepsi for se interessar por favor entre em contato com o programa e ser muito bem-vindo muita coisa vamos lá foco aí no QR Code e por último e não menos importante outra da Pepsi acho que vale um contato com a Pepsi São Paulo presidencial bacharel também em relações internacionais direito à economia administração ciência política espanhol básico sei 4 a 6 anos de experiência coloca a sua câmera e que automaticamente você vai ser direcionado para o site da Pepsi que poder aplicar para a vaga que você tanto quer essa é a última né? beleza bom voltando aqui então nós já estamos aí na reta final do nosso programa estão destacando aí Macaé Marica perdão Marica Marica Business 3 do nosso amigo Leonardo Rebula dia 22 de agosto agora está perto pegar convidado para vir nós vamos estar presente também o jornal da ESG confirmado vai ser um prazer estarmos lá prestigiando o evento do colega um evento sensacional de hábito profissional terça-feira terça-feira a gente dá um jeito e toma um café lá então estaremos lá presente e logo em seguida em novembro nós vamos ter o primeiro evento ESG em Maricá o jornal da ESG mais para frente a gente vai dar detalhes desse processo todo aí então chegando ao nosso final do programa antes da gente encerrar pegar queria que você colocasse aí rapidamente para o nosso pessoal para o pessoal que está ouvindo aí em dois minutos como que você nesse tempo todo de trabalho na área ambiental qual é o principal requisito que uma pessoa que quer entrar para a área ambiental para trabalhar como analista precisa ter a despeito da formação tudo isso qual é o soft skills qual é a habilidade que ele tem que ter o que chama a atenção disso olha só a questão ambiental ela não pode ser encarada como prioridade ela tem que ser encarada como filosofia dito isso para a pessoa trabalhar na área ambiental ela pode ser um simples técnico mas vai ficar frio e vai acabar saindo então ela tem que se apaixonar pelo aquilo que ela faz porque para trabalhar com o meio ambiente é tão dinâmico é tão dinâmico que você toda hora tem que se reinventar então digo que para trabalhar com o meio ambiente seja apaixonado só isso ele ainda fala só isso então você veja que tudo que a gente vem falando do C do ESG que é o comportamento é a cultura que é você realmente o teu propósito está conectado com o propósito da empresa a gente tem aqui o presidente da SECA da Secretaria de Controle Ambiental do Estado do Rio da Secretaria da Comissão Estadual da Comissão Estadual da Comissão Estadual de Controle Ambiental do Estado do Rio de Janeiro falando sobre paixão por vocação por querer fazer o melhor por levantar da cama disposto para trabalhar eu estou falando de um órgão ambiental um órgão de governo teoricamente como todo mundo pensava antigamente um lugar que não é uma empresa se engana você é sim uma empresa e agora mais do que nunca então veja que ele está falando o que a gente já vem falando aqui há muito tempo e ele é de uma outra área da sociedade falando exatamente a mesma coisa ou todos nós estamos loucos ou tudo realmente ou combinamos que isso não foi verdade não é? mas você vê que as coisas se falam nesse projeto por isso repito ESG é um modo exoperante do século XXI muito obrigado BH muito obrigado pela sua presença um triplice abraço para todos abraço para todos fiquem com Deus até a próxima então então tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho